Eu sou nascida em Redenção da Serra e vim ainda beber para a Palvaté. Talvez até essa história de eu ter nascido lá em Redenção, onde tem muitos artistas primitivistas, talvez tenha me influenciado até inconscientemente para seguir esse tipo de pintura. Até que em 2000 eu resolvi dizer, nossa, eu preciso estar me colocando para fora, me expressando. Eu falei, por que não a pintura? Eu falei, mas começar uma pintura, aprender técnicas de pintura a essa altura do campeonato, não é legal. Eu gostaria de uma coisa mais livre, que simplesmente eu me expresse sem me preocupar muito com técnicas, que não me deixe muito tolida. Aí alguém me deu uma dica, não lembro quem, e falou assim, olha, tem o Adão Silvério, que é pintor primitivista, e ele pode estar indo até a sua casa, dar umas dicas de pintura. E foi uma época muito gostosa, mais ou menos durante um ano, acho que foi mais ou menos esse o período, ano de 2000, 2001, não me lembro bem. O Adão Silvério então ia até a minha casa, eu tenho um rancho, um fundo, um gramado, e lá a gente ficava às manhãs fazendo, porque eu trabalhava apenas no período da tarde, e ele foi me dando essas dicas, e depois eu comecei a pintar sozinha. E estamos aí hoje. Geralmente, assim, o pessoal atrela o primitivismo, o naif é uma coisa mais rural, né? Eu já pintei problemas sociais, ambientais, situações que a gente vê no dia a dia, já fiz um quadro mais, vamos dizer, intimista, até o título é busca, então é uma coisa meio inconsciente, mas com as características de primitivismo, né? Então, eu pinto tudo, eu pinto a minha realidade, o que eu vejo, às vezes, nas coisas nas quais eu milito, então tem de tudo, não é aquele purismo, aquela ingenuidade do rural. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí